Música Oi gente, aqui é o Evie, serão muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft É... Survival, né? É Eu esqueci Beleza Por um segundo eu esqueci o nome da série, mas tá tudo bem Tô com meu amigo Doze E aí galera, beleza? Eu sou o... Qual que é meu nome mesmo? Doze Nossa, por um segundo eu esqueci meu nome Beleza E aí galera Gente, é o seguinte, no último episódio dessa série maravilhosa pra você que não tá acompanhando, velho Acompanha, tem uma playlist aqui no canal de games, toda segunda, quarta e sexta, às 18h, sai vídeo novo pra vocês Tá rolando duas séries incríveis Minecraft Ultimato, que eu tô trolando todos os youtubers E tá rolando o Minecraft Survival Mano, a gente tá conseguindo, tipo assim, fazer várias coisas incríveis E hoje a gente quer começar a fazer algo muito incrível Pra quem não viu, no último episódio rolou alguma coisa, mano Tipo assim, eu não vou falar muito sobre isso, né Doze? É, teve uma parada bem estranha, eu acho que aquilo lá foi um meteoro que caiu, uma galera falou algumas coisas Depois eu vou ler os comentários certinho da galera pra ver o que a galera tava falando lá, porque de verdade A gente encontrou um livro com uma coordenada Só que a coordenada é tipo 10 mil blocos daqui, então é impossível a gente ir pra lá Vamos torcer pro Eric voltar pra casa o mais rápido possível Mas enquanto isso, senhorito doze Seguinte, a gente tá prometendo em alguns episódios que a gente vai fazer uma super toy gigantesca Uma pirâmide gigante E nela a gente vai colocar plantação e os animais, alguma coisa assim, não é? Sim, sim, ó, vai funcionar assim Em cima da pirâmide vai ficar os animais, que vai ser vaca, galinha, enfim Todo tipo de animal que a gente quiser colocar vai ser em cima da pirâmide E dentro da pirâmide vai ter as plantações, que vai ser, no caso isso aqui, ó Vai ser plantação de cenoura, de melancia, de fungo, do nether Dá pra fazer uma plantação gigantesca de tudo Tá, legal, porém a gente precisa de muita areia, rapaziada Porque toda areia que a gente pegar, a gente vai transformar em arenito, né? A gente vai? Vai, pra ser duro, vai fazer uma pirâmide de areia normal, tem que ser arenito Pô, a gente vai precisar então de um deserto, então, pra pegar muita areia Muita, a gente vai precisar de muita, 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 muita areia Então, sabe o que eu vou fazer? Ó, a gente tem treze diamantes, será que a gente faz uma pá de diamantes? Ó, eu sinceramente apoio que sim, de verdade Eu também queria uma pá de diamante, mano, pra pegar muito rápido Sabe por quê? Diamante, tipo assim, é difícil eu achar Mas se a gente ficar lá uns dez minutos ali embaixo, a gente pega outro diamante A gente encontra, a gente encontra, tranquilo E ainda mais essa mina que a gente descobriu que é a mina mais incrível no Minecraft Vai dar, tranquilo É, então, é gigante Tá, então eu vou fazer uma pá de ferro e uma de diamante, fechou? Tá, fechou, fechou Aí você fica com a de ferro É quê? Não Não, justo Não, faz duas de diamante, ué Ah, você jura, man? É, ótimo Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É que a pirâmide, rapaziada, vai ser um bagulho muito grande Então a gente vai precisar realmente de muito bloco, velho Toma aqui, dozinho Ó, esvazia o seu inventário Porque agora a gente vai precisar, tipo, mano Pegar muita, muita areia, rapaziada Ó, então eu vou fazer um baú novo, então Porque senão vai dar pra ir pra você Acabei de fazer Você tá zoando Juro Ah não, para, para, para Não, mas aí a gente faz mais, a gente faz mais, a gente faz mais Mas esvazia o seu inventário, mano Só deixa a pá, comida e, sei lá, velho O que você achar que for necessário Ah, é necessário levar uma florzinha, ó Vou levar essa florzinha aqui, ó Só pra gente dar pra alguém que a gente encontrar no caminho É, vai que eu acho alguma gatinha por aí, né Olha, o Doze, o Doze, ele tá interessado em ir atrás do amor da vida dele, viu? Certeza Deixa eu, nossa, cadê, velho Eu tô pronta, Doze Você tem comida aí? Comida? É? Eu tenho um pouquinho, Tó Tá com fome? Eu acho que eu, eu acho que eu perdi as minhas, não sei Ó, tá Demorou Mano, eu só precisava de, de uma espada que eu esqueci onde eu deixei a minha Aqui, a minha de iron Nunca usei uma espada de iron, tá? Nunca usei Tá novinha Por enquanto estou uma pessoa de boa Ô, Dozinho Vamos então pra um deserto Você disse que sabia onde tinha um deserto, né? É, eu sei, mas você quer ir agora, assim, tá chovendo Você não prefere deixar essa chuva passar pra gente A gente vai ficar fazendo o que, enquanto tá chovendo? A gente vai ficar É verdade, não tem o que fazer Contando histórias de terror Não, 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 não Vó, para Essa série já tem muita coisa de terror Eu não quero ouvir nada não, véi Vem comigo, chama-se Tá aí, vambora, vambora Você tá levando madeira? Não Porque eu acho que a gente vai precisar de madeira pra construir um barco Tá bom Sabe o que eu tô achando esquisito? Porque eu não tô ouvindo o jogo, mano Você não tá ouvindo? Não Será que é só reabrir o jogo? Eu vou testar, rapaziada Só pra ver se o som volta Agora eu tô ouvindo o som do jogo, família Bora, 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 bora Você abriu o jogo pra mim? Não Você vai entrar agora Entra logo, louco Eu abri o jogo, comecei o vídeo e dane-se o 12 Você tá por aqui já, mano? Eu tô só reparando Eu tô quase chegando Caraca, tá chovendo muito bem Ó Aqui Ele vem pro deserto Jovem aventureiro craft Chega, chega Chega comigo que é sucesso aqui E você? Você tá levando madeira? Acho que a gente vai precisar a gente no meio de um monte de árvore Ah não, mas aqui é pouquíssima demais Vamos em um deserto, desertão mesmo? Tipo, mano Não, então Mas é, a gente tá indo um deserto É porque a gente tem que atravessar primeiro essa floresta Pra depois pegar esse mar aqui, ó Ó Aí aqui, a gente vai conseguir fazer um barquinho Caraca, você quer fazer um barquinho E ir pro outro lado do mar Tchau Deixa eu ir junto Aí, pronto Gente, o que é que eu olho na frente? Gente, tá muito macabro Tipo, eu tô me sentindo, mano No Titanic, juro Porque eu não consigo ver as montanhas que estão na minha frente, tá ligado? Parece que a qualquer momento vai aparecer um iceberg Cuidado, tem um barco na nossa frente, Bianca Mentira Tô brincando Caraca, mas que lugar macabro Você tá no mesmo bar que eu? Eu tô Gente, eu achei que você tava em outro Não, e o melhor é que eu não tô nem precisando te controlar Porque eu sei que tá pilotando pra mim Caraca, que fogado, mano O que é que eu vou pilotar? Nossa, mas que lugar macabro Se existe um pântano, floresta, windfield Ele é por aqui, certeza Porque, não Olha que lugar macabro Eu não quero saber desse pântano aí, não Eu quero o deserto agora Gente, que lugar macabro Ó, ali não é um deserto ali do lado? Olha lá Aonde aqui? Do lado esquerdo, é Será? Olha lá O que é aquilo ali debaixo d'água? Você tá vendo um negócio vermelho? Negócio vermelho? Amém, meu Deus Eu juro Nossa, que isso? Não, eu tô em choque Juro por Deus Juro por Deus Tô em choque 12 Caraca, velho Caraca, o que a gente encontrou aqui, velho? É um vulcão, será? Mano, parece Tem um baú Tem um baú? Tem, vou ver Parece muito com aquela ruína que a gente encontrado Caraca, tem lava aqui, 12 12, tem um monte de item de ouro Tá zoando Mano, você não tá com... Ai! Tô tomando dano do fogo Cadê? Você pegou todos os itens? Peguei, peguei, peguei Então sobe, sobe, sobe Cê é louco, velho Deixa eu abaixar de novo Tem muita coisa de ouro? É, só coisa de ouro Caraca, mano Mas é muito bom, velho Caraca, olha que massa, velho Nossa, mas que doideira, rapaziada Eu não sabia disso, não Ou, é igual aquela coisa que a gente achou, né? Então, é igualzinho isso que eu tô falando, mano Tipo, é porque O que eu acho? Como ele tá debaixo da água Parece que a lava virou pedra, né? É, parece lava petrificada, tá ligado? Exato, velho Que da hora Tipo, eu acho que deve ser a mesma coisa O que será que deve significar aquilo? Ah, a gente achou algum livro lá dentro do baú? Não, aqui, agora, aqui nesse baú? Sim, porque é igual Não Eu achei uma fire charge Eu achei uma armadura Olha isso daqui que eu peguei, se liga Pega pra você, pega pra você Que caraca Mano, eu peguei uma picareta de ouro Fortune 2 Nossa, é muito boa pra quebrar diamante É, toda vez que a gente encontrar, tipo, minérios raros Tipo, diamante, por exemplo Se a gente quebrar com a picareta de fortune A gente ganha mais diamante do que o normal, tá ligado? Cara, que lugar bonito que a gente tá, velho Demais, ó Tá vendo? Olha o nascer do sol É nascer ou será que é o pôr do sol? E agora? É o nascer do sol É o pôr do sol É o pôr? É o pôr do sol Saca E o deserto é o lugar que mais tem bicho, velho Vamos pegar essas areias logo aqui Eu peguei 14 pepitas de ouro Ó, rapaziada Só pra vocês entenderem O bloco que a gente vai construir a nossa pirâmide É essa aqui, ó É esse aqui, tá vendo? Ué, será que você vai pegar ele? Compensa, só que, tipo, eu nem trouxe picareta Nossa, aí Então eu vou pegando areia e você vai pegar... Você trouxe picareta? Eu até trouxe Eu acho que eu vou pegar esse, né? Mais fácil Melhor que aí já... Boa Já diminuiu o trabalho, né? Nossa, que susto, mano Eu vi minha própria sombra, eu tomei um susto Caraca, velho Você tá com medo mesmo, hein? Juro, eu tô com muito medo De verdade, mano Caraca, velho Que doideira Mas tá sendo muito, rapaziada Eu tô amando demais essa série, mano Se vocês estiverem gostando Deixa muito like Compartilha pra todos os seus amigos De verdade Pra todo mundo assistir junto, fechou? E aí, a gente sabendo que vocês gostam E que vocês vão mostrar pra todos os seus amigos A gente traz mais episódios Mais séries iguais a essa Só depende de vocês, demorou? É verdade, galera Deixa o like aí Caraca, vambora Deixa... Eu tô pegando bastante aqui Nossa, caraca Já peguei um pack, velho É muito rápido Eu peguei um pack de anito? É? Caraca, eu peguei... Eu peguei só... Mano, sabe o que eu tô pensando aqui? O quê? Essa picareta de ouro Eu não vou dar... Não vai dar pra usar pra pegar diamante Porque não é de ferro Então eu vou usar pra pegar, tipo, esse daqui Eu acho que ouro pega diamante Não pega ou só ferro? Não pega não Só ferro? Juro Amém, sim Caraca, eu jurava que, tipo, ouro pegava também Certeza? Ó, vamos testar o fortune, rapaziada Aqui a gente tem 700 stones Mano, você tá brilhando... Se eu quebrar um bloco... Caraca, você tá ficando vermelha Por que você tá ficando vermelha? O quê? É tipo... A sua armadura inteira de ouro Tá brilhando, tipo, vermelho A sua também, porque tá encantada Caraca, mas será que não é maldição, não? Pelo amor de Deus Bianca, não é maldição Não É sério? Olha, olha aí Tá escrito maldição Olha aí Na sua... Men, que maldição, louco? Na minha tem A sua também tem, certeza Mano, será que se a gente usar isso daqui A gente vai ser uma maldiçoada real? Tipo, vai começar a dar muito azar? Então, eu não sei o que acontece Eu tô com medo, mano É porque é... Ô, Gil, você tá... Você tá laranja, tipo, vermelha, sabe? Cara E eu apertei aqui na... Ó, olha a minha, ó Tô, ó Vou te dar pra você ver, ó Ó, segura aí Vê se ela não tá... Tá, caraca! Tá vermelho real! Que que é isso, véi? E ela... E ela tá escrito maldição Você viu aí? O meu tá curse of a nation Ah, o seu tá em inglês Mas é maldição o meu aqui que tá escrito Nossa, tá zoando? Júlio Creta Que que será que... Será que vai ter mais azar no jogo? Não sei, mano Não sei real Não sei real Eu tô até com medo Só que, tipo, eu não vou desperdiçar uma armadura Eu só espero que ela não traga azar pra gente É, não Eu acho que por enquanto tá tranquilo, assim, ó E tomara que não tenha nada a ver com aquilo lá que o Eric falou Nossa, é porque a gente achou, tipo No mesmo local que a gente achou aquele livro estranho, né? Sim, mano Esquisito demais Caraca, quase que eu caí num buraco Ah, beleza Ó Ô, Doze Na moral, eu já tô com três packs e meio, tá ligado? Eu acho que já dá pra gente voltar pra casa E pelo menos começar a dar início à nossa pirâmide, mano É? Sim Na real, rapaziada O que que eu e o Doze vamos fazer? A gente vai começar a construir a pirâmide em off mesmo Porque senão, mano, vai ser muito chato vocês verem a gente construindo e tudo mais Então a gente só vai, tipo, meio que finalizar em vídeo A gente começou aqui a pegar os blocos Só que não vai ser só isso de bloco que a gente vai usar A gente vai usar muito mais, tá ligado? E aí a gente pode fazer o resto do trabalho que é mais pesado em off pra vocês, demorou? Então Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu tô com muito medo do que pode ser essas armaduras Mas pelo menos encontramos um deserto Encontramos mais ruínas E a gente... Sei lá, mano Eu não sei o que pode vir por aí Eu tô com bastante medo Eu acho que você gosta aqui Que no próximo episódio aí a gente vai mostrar Que é uma vila Mentira, cara, rapaziada Então assistam muito o próximo episódio Porque vai ser incrível Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau